A nação azul e branca, a nação vermelha e branca Que juntam e tá fazendo a grande festa do Boteco do Boi Tá bom? Então ela vai ter que evoluir aqui pra gente A eterna sinhazinha do Boi Garantido Vamos lá! Balanceia meu boi Sinhazinha chegou Balanceia meu boi Sinhazinha chegou Show! Show! Sinhazinha linda do meu boi Menina linda da fazenda Sinhazinha linda do meu boi Menina linda da fazenda Foi o teu sorriso de princesa sinhazinha Que conquistou meu coração Foi o teu sorriso de princesa sinhazinha Que conquistou meu coração E da princesinha da fazenda É a sinhazinha do car Olha na dozeira que rodeia 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 Olha, olha, arrepia agora Olha na dozeira que rodeia E da princesa sinhazinha do meu boi E da princesa sinhazinha do meu boi Menina linda da fazenda Foi o teu sorriso de princesa sinhazinha Que conquistou meu coração Foi o teu sorriso de princesa sinhazinha Que conquistou meu coração E da princesinha da fazenda És a sinhazinha do lugar Olha lá, luz é da quiloteia, rodoviva Traveça pro meu irmão e balançar E da princesinha da fazenda És a sinhazinha do lugar Arrepia tudo aí E balanceia meu boi A sinhazinha chegou Balanceia meu boi A sinhazinha chegou E balanceia meu boi A sinhazinha chegou Balanceia meu boi A sinhazinha chegou E balanceia meu boi A sinhazinha chegou Balanceia meu boi Assim, assim, já chegou Balanceia meu boi Assim, assim, já chegou Balanceia meu boi Assim, assim, já chegou Show! Linda, linda, assim, já, assim, já Vanessa Gonçalves Uma salva de barba Eu quero ouvir o grito da nação vermelha e branca Mais alto Uma salva de palma Valeu, Vanessa Gonçalves Só uma palavrinha de novo aí pra essa galera Eu quero agradecer mais uma vez O carinho de todos vocês A sinhazinha, ela vai estar sempre Sentindo meu coração Afinal de contas foram sete anos Que eu me dediquei ao máximo para esse item E em Palitins não é diferente não Eu danço até na câmara Não tem jeito As pessoas me querem dançando e eu danço Danço nas comunidades Enfim A sinhazinha tá aqui dentro, né? Então, qualquer lugar eu danço mesmo E obrigada, gente Obrigada, Manaus Vocês são demais Obrigada pelo carinho de vocês Eu tenho palavras de agradecimento Por tudo, obrigada Obrigada, Jordão Você é minha? Obrigada por ter cantado Música 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 Legenda por Sônia Ruberti